Uma situação que não é incomum e que eu vivenciei agora recentemente no atendimento é de um sócio que está lucrando de maneira inadequada exatamente por um erro ali na definição dos papéis na sociedade, na definição do modelo de negócio e na definição da forma de remuneração dos sócios. Talvez você conheça casos em que a sociedade foi composta por um sócio que domina ali o conhecimento em determinado segmento, o cara atuou muitos anos ali naquele segmento, conhece fornecedores, conhece bem o perfil do cliente, conhece toda a dinâmica do negócio, toda a dinâmica daquele segmento e um outro que tem ali um capital e não conhece tanto o segmento mas tem ali a possibilidade de investir e assim se compõe uma sociedade. Um sócio que conhece o mercado e trabalha vai para dentro da empresa e um outro sócio que financiou esse conhecimento para gerar lucro para os dois. O problema é que se não for montado, se você não montar de maneira adequada ali a forma de remuneração pode criar-se ali uma situação injusta, onde um sócio tem um lucro que não é, digamos assim, não está fazendo justiça ao esforço do outro. Era exatamente esse o caso. Porque o que acontece? Na forma de composição da sociedade, um sócio investidor, ele tinha um percentual de retorno sobre o faturamento da empresa. Então, a empresa pagava para esse sócio investidor uma remuneração percentual com base no faturamento. O problema é que a empresa tinha uma margem de contribuição muito estreita. E quando se subtraía do faturamento aquele retorno do sócio que estava investindo na empresa, o lucro era muito baixo em comparação com todo o capital que estava investido, com todo o risco envolvido no negócio, com toda a entrega daquele sócio que estava dentro ali, dando o máximo dele, chegando cedo, assumindo as obrigações, respondendo por todas as questões dentro da empresa. Então, você tinha ali uma situação de remuneração que não estava adequada. Havia meses em que a empresa tinha prejuízo exatamente por conta da remuneração daquele sócio que fez o investimento. É preciso ter muita atenção a isso. Primeiro entender qual é o potencial de geração de margem de contribuição do negócio, qual é o potencial de geração de lucro do negócio, qual é o potencial de pagamento de rendimentos, de dividendos que o negócio tem, para assim definir se a parceria, se a sociedade é ou não viável. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Agora, o que não não era possível para o sócio que estava ali, né, trabalhando na empresa, o cara que realmente conduzia toda a operação, era conversar com o outro sócio porque ele não tinha elementos ali para justificar que aquela remuneração estava inadequada. Até aquele momento, o que valia era o acordo que eles tinham e o contrato que eles assinaram no momento em que foi feita ali a criação da sociedade. E é natural que aquilo permanecesse como sendo o válido, né, foi o acordo que eles tiveram. Então, aquilo tinha que ser preservado com honra e critério. Acontece que quando você consegue demonstrar que há ali um desequilíbrio nessa relação, considerando as particularidades do negócio, é possível rever essa forma de remuneração. E foi exatamente o que aconteceu. Porque se aquela situação permanecesse, né, aquela situação de desequilíbrio, não era mais vantagem para o sócio que trabalhava na empresa, né, continuar com aquela forma de tratativa. Porque ele estava dando o máximo dele ali e a remuneração que ele recebia era incompatível com toda a entrega que ele fazia para o negócio. Então, a opção era ou o outro sócio, sócio investidor, considerar aquilo que nós apresentamos, né, na DRE dele, no demonstrativo de resultado do negócio, ou se ele não aceitasse que a sociedade fosse desfeita. Em qualquer uma das duas opções, você tinha ali uma situação melhor para o sócio que estava trabalhando na empresa. Porque ele estava trabalhando quase que de graça, estava trabalhando praticamente para o outro, para o sócio investidor. Então, para ele, não era vantagem continuar daquele jeito. Mesmo que a sociedade fosse encerrada, ainda era vantagem ele continuar menor, mas sem aquele compromisso de pagar uma remuneração tão alta para um sócio, né, e tirando dali, digamos, da carne mesmo, né, os recursos necessários para poder pagar, para poder honrar o contrato que eles tinham. Para a minha felicidade, e eu diria que para uma felicidade maior do sócio que trabalhava na empresa, o outro entendeu, né. Fizeram lá uma revisão no contrato, trouxeram lá o jurídico, o jurídico fez toda uma revisão desse contrato, estabelecendo ali um percentual sobre o lucro da empresa. Então, foi uma situação aí bastante interessante, né, bastante comum, é corriqueiro isso acontecer, de haver uma remuneração inadequada. Mas quando você tem números confiáveis, você consegue demonstrar realmente com toda clareza a radiografia do negócio, você consegue demonstrar esses desequilíbrios, né, situações injustas na forma de remuneração dos sócios. O que aconteceu, fiquei feliz de ter participado desse processo, de ter criado ali uma situação saudável para os dois, para o negócio, e sair bastante satisfeito desse atendimento. Hoje era isso, muito obrigado, nosso time, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.